Alzinho vem cá! Cada um tem o seu talento. Eu nunca, por dinheiro nenhum, deixaria o meu talento por um dinheiro. E o meu sonho, sabe? Deixar meu sonho, meu talento por dinheiro, mas de forma alguma. O senhor sabe que essas semanas, esses meses que nós passamos, nós passamos e recebemos várias propostas. E acabamos ficando aqui na TV Record, graças a Deus. Graças à TV Record, a direção, a alta direção da TV Record. Dinheiro, às vezes, não é tão importante. Às vezes, o mais importante é onde você está, é a felicidade. Nós estamos felizes.